Slowbeat, tem alguma coisa que você se arrependa como mestre nas temporadas anteriores? Ou não, na real não. Eu acho que é igual a minha vida, tá ligado? Se eu tivesse mudado alguma coisa, as coisas teriam sido diferentes e não teriam o jeito que tá agora. E acho que errar é importante pra você aprender. Se eu nunca tivesse errado na ordem, provavelmente não teria tanto coração nele. Selbo, você tem alguma dica para quem vai mostrar? Caso sim, por favor, gostaria de saber. Não querendo ser redundante, tipo assim, eu posso dar dicas pontuais, assim. Eu sempre gosto de dar dicas de, se você quer ter uma mesa mais interpretativa, tipo as que a gente joga na ordem, eu sempre gostei muito de mesa interpretativa. Porque a rapaziada, mano, entra pra caralho no personagem e interpreta e grita e chora e foda-se. A gente gosta de mesa mais pelo chão. Não fala no personagem, joga mais, tadinho de tabuleiro. Já não joga do jeito que quiser. Eu gosto de jogar interpretativa, não é à toa que eu tenho uma série inteira disso, né? Se você gosta de uma mesa mais interpretativa e você é o mestre, você tem que quebrar o gelo. É você, ninguém vai quebrar o gelo por você. A não ser que você tenha um jogador muito experiente na sua mesa, Você precisa ser o cara que vai peitar o cringe. A realidade do RPG é, existe uma barreira da imersão. Onde antes da imersão, ela é... O RPG é cringe antes de você conseguir entrar nele, certo? Porque você tá vendo uma pessoa fingindo ser o que ela não é. E normalmente a gente tem essa versão natural de, tipo, quando alguém tá fingindo ser o que não é, você acha estranho. Porque é como se ela estivesse mentindo pra você e você sabe que ela tá mentindo. Igual quando você vê alguém mentindo e você sabe que essa pessoa tá mentindo, é cringe. Porque você fica, ai, bro, tá ligado? Mas o RPG existe essa barreira que dá três minutinhos que você entendeu o contexto, você entendeu o que tá acontecendo, você já nem lembra mais e, pô, você tá na parada. Como mestre de RPG, eu me vejo nesse papel sempre, o seu papel é quebrar a barreira do cringe pra pessoas passarem rapidinho e tá dentro do jogo. E quando todo mundo tá ali dentro, é uma experiência muito legal e muito imersiva e muito gostosa. E é quase uma hipnose. Mas essa... Você tem que atravessar a membrana do cringe, não é nem uma barreira, você não quebra ela, você atravessa. Então... O que você tem que fazer é... Mano, faz uma narração bem dentro da parada, tipo... O que ajuda muito, o que eu descobri, sem querer, que ajuda muito as pessoas a entrarem nos personagens no ordem, é, por incrível que pareça, a narração que eu faço no começo e depois da abertura. A gente começa brincando e tal, boa noite e tal, caralho, meus amigos tão aqui e tal. E a gente vai pra abertura, todo mundo fica de boa, a gente tá conversando, durante a abertura a gente conversa também. Aí quando a gente chega no final, a gente fala... Caralho, 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 vamos fazer aqui. E aí a gente... Eu começo. No último episódio, a gente... E eu mudo o jeito que eu falo, eu apresento a narração e eu relembro o que aconteceu. Tipo, já entrando no modo narrador, tá ligado? Eu paro de falar com eles e eu começo a narrar com eles. E aí eu falo, no último episódio, a Meli fez taranau e o Loli V é paranau. E a última vez... E o que vocês fazem agora? Só de entrar no modo RPG, isso já desperta ou meio que já dá um gatilho pros jogadores entrarem na parada junto com você, tá ligado? Inclusive, eu acho até uma coisa importante, eu nunca pensei nisso. Acho que você mestrar diferente do jeito que você fala ajuda a entrar, as pessoas entrarem na imersão. Tipo, você narrar um lugar, uma cena, um personagem, diferente do jeito que você fala normalmente com as pessoas, pode parecer menos natural, mas é importante pra quebrar, pra ter essa diferença de que você tá falando ou tá narrando. É igual quando uma pessoa faz voz pro personagem dela, né? Ela tá falando no personagem, ela fala meio assim, porque o meu personagem, ele fala assim. Mas aí eu falo, ah, mestre, eu quero pegar essa faca e falar, vou tomar um com vocês! Você claramente sabe quando é o personagem e quando é a pessoa. Narrador é a mesma coisa. Você narrar de um jeito e falar com as pessoas de outro, deixa elas mais confortáveis pra entrar naquele universo com você, porque o narrador se torna um personagem, basicamente, né? Tem dia que eu vou fazer voz feminina? Depende da personagem, tem voz feminina que eu faço minha voz normal, tem voz feminina que eu engrosso um pouco, mas a maioria das vozes é tipo, eu sempre tento adocicar um pouco a minha voz, assim. Eu sempre tento falar um pouco mais sutil, um pouco mais pra cima, nossa, minha voz não sabe agora. Um pouco mais pra cima, porque é o jeito, né, o jeito que minha cabeça bota, né, pra... Mas, enfim, existem infinitas vozes, a Agatha tem uma voz mais pra baixo, a voz da Agatha é assim, ela é mais grossa, mas é mais arranhada do que a minha. Mas tem o fato de ela estar no corpo do Gabriel, nossa, eu não entendo isso. Mas ela não deixa de ser uma menina. Por que o Gustavo não tinha ficha da escola? Porque ele era de outra escola. Quem é Gustavo? Gustavo não tinha ficha na escola na primeira temporada. Ó, o TTS que eu respondi, adiantado, nem sabia que era TTS. Gustavo é o amigo do Gabriel que morreu pro... Pra degulificada quando... Quando a Agatha matou o Gabriel. Qual é o seu processo para criar puzzles para o RPG? Varia muito. Cada puzzle é uma coisa. Depende dos jogadores também. Você acha necessário entender profundamente o sistema pra misturá-lo? Não. Eu me estri que eu fico tudo sem fazer ideia do que eu tava fazendo. E foi divertido mesmo assim. Acho que se você deixar claro como mestre que você tá aprendendo junto com os jogadores, não tem problema. O que tem que tá sempre definido é... Eu acho que, pra um RPG ser uma experiência mais divertida, as pessoas têm que respeitar a sua decisão como mestre. Esse é o seu trabalho na história. Você, tipo assim, você... Sacrifica a diversão de ter um personagem pra poder ser respeitado como a última palavra nas decisões, tá ligado? Mas você pode ter todos. Não, mano, mas é diferente. Se você tenta fazer um NPC protagonista, só é muito chato pra todo mundo. Imagina no final do Segredo na Ilha, eles tão lá, puta, o amigo imaginário, caralho, o que a gente faz, porra? Chega o Aaron, ele mata o amigo imaginário. Parabéns. Que quebrou, não, eles... E aí? Tudo isso que a gente fez... Qual sua expectativa para o próximo RPG? Descubra. Uma dica para mostrar ordem para o normal. Ah, pô, acabei de... Eu tava falando sobre isso mais cedo, mas enfim. Ah, tem várias dicas de como montar uma aventura no capítulo de mestre do Ordem mesmo. Cheirar cocaína, tô brincando. Mano, às vezes cê tá preso criativamente e todo mundo fica preso assim, é foda. Eu tô sempre sentado todo torto. Salbite, você pode falar mais sobre coisas do livro que ano entraram na versão final... Como você acha que o anfitrião nasceu? Boa dica, vou seguir. Não, isso é mentira, é mentira.